E aí tropinha, beleza? Aqui é o Lutras, né? Mais a gameplay, dessa vez tô aqui no Marvel Snap E dessa vez a gente vai voltar com a série do Diamante ao Infinito, tropa, é isso mesmo A gente vai voltar com a série do Diamante ao Infinito e vamos tá começando agora aí no Diamante 62, beleza tropa? Inclusive a gente vai começar estreando aí o deck de descarte, beleza? Dequezinho de descarte muito clean É, ficou maneiro esse deck, tô ganhando algumas partidas com ele, tô gostando Então a gente vai tá dando uma utilizada nele, só que ele ainda tá faltando a Mulher Invisível, beleza? Pra combar com a Hela, porque quando eu usar a Mulher Invisível, eu posso jogar os caras de descarte junto com a Mulher Invisível, né? Aí no final da partida você joga a Hela, aí a Mulher Invisível vai revelar as outras cartas Aí você vai e descarta o Apocalipse, mas aí falta também o Drácula, se eu não me engano, é Drácula? Acho que é um negócio assim, que aí ele pega o poder da carta de maior poder na sua mão, tá ligado? Então ele pegaria o poder do Apocalipse e no final você descartaria a Hela E as cartas saíram descartando um monte de coisa, né? Poderia ser o próprio Apocalipse e poderia ser invocando as coisas também pra Hela poder sumonar, beleza? Então tem que ver esse ponto aí Quando eu tiver a Mulher Invisível e o Drácula, a gente vê direitinho como é que funciona essa parada Não lembro direitinho se é Drácula, mas é uma carta dessas que ele pega o poder da carta que tiver maior poder aí na sua mão Isso aí vai ajudar também, né? Porque como você vai descartando um monte de coisa e o Apocalipse sobra, aí você acaba puxando ele Ou o Motoqueiro Fantasma também, é um bom incremento aí no deck, beleza? Então até que a gente não tenha as outras cartas, a gente vai com esse deck mesmo Estamos usando o Sunspot, Sunspot porque é de custo 1 A gente pode jogar ali no primeiro turno, coisa do tipo Acho ele maneirinho, beleza? Acho ele bem maneirinho Outra coisa que dá pra gente tentar fazer é botar o 0 no time quando a Hela estiver na mão A gente pode tentar bloquear algum efeito de descarte Só que a gente precisa de descartar, né? Então meio que acho que não vale tanta pena Mas aí o Sunspot é custo 1 e ele vai ter 1 de poder E cada vez que tu ficar sem jogar alguma carta, ele ganha o poder em cima daquilo ali Então até o final, tu fica uma partida ou outra ali Sobrando 1 de poder ou 2 Aí acaba que no final o Sunspot acaba ficando bem fortinho ali Então por isso que eu estou utilizando ele, beleza? O Blade pra sair descartando, né? O Wolverine se for descartado, ele vai pro campo, né? Então isso é muito bom E o Mórbius ganha poder, né? Conforme você descarta as outras cartas O Wolverine cai pro campo, o Mórbius ganha poder Se descarta a sua arma, ele dobra, né? Tipo, ele pega duas cópias Só que aí ele fica com zero de custo Então você pode invocar ele de graça em algum turno Isso no final acaba ajudando bastante, beleza? Collect Wing pra tu tentar descartar o Swarm ou o Wolverine, beleza? Descartar pra baixo também é bom Se você conseguir descartar eles, tá ok No final a gente pode tentar sumonar eles com a Rela Mas a Rela tá aqui só pra completar a deck mesmo O principal é o Apocalipse e a América Chaves, beleza? A gente tá com 3 monstros muito forte aqui, né? Não tem monstros pra turno 5 Mas a gente tem muitas cartas de custo 3 e 2 Então acaba que dá pra jogar ali uma de 3, uma de 2 ali E fazer uns combinhos, beleza? A gente quer mesmo descartar pra entrar como um Apocalipse boladão E vocês vão ver isso aí, beleza? Mas tá aí o deck, vou deixar aqui na direita pra vocês E se eu esquecer de botar o link do deck Aqui nos comentários vocês me avisam que eu boto o link, beleza? Caso eu esqueça Bora lá conferir uma partidinha e ver o que que dá É, por que que eu esqueço, tropa, de botar o link nos comentários? Porque eu jogo pelo emulador, não jogo pela versão de PC A versão de PC lá tem uns bugsinho ali que eu não curti muito E pelo emulador não tem, então eu utilizo por aqui, beleza? Casas de custo 6 custam 1 a menos Isso aí é bom pro nosso Apocalipse, né? A gente já poderia começar descartando Mas não vou começar descartando Não tem carta boa pra ser descartada Eu não quero descartar o Monk Knight Nem o Sunspot, né? Então vamos ver no que que vai dar Custo 6 pro Apocalipse Ele tá custando 6, ó Ele tem custo 1 a menos também Cada daqui tem mais 5 de poder Isso é bom a gente tentar encher esse local aqui Mais cartas que eu não quero descartar nenhuma aqui, beleza? Mas a gente vai jogar o Blade assim mesmo Tomara que não descarte o Monk Knight Pode descartar ela pra descartar o Apocalipse Não tem problema O Monk Knight seria essencial pra gente aqui Pra gente tirar uma carta do oponente, tá ligado? Tirar a carta do oponente é muito forte isso aí também Então curto muito ele, vamos lá Apocalipse, nice A melhor que podia ser descartada aqui Vamos lá, bora Ó, nosso Sunspot tá crescendo, hein? Vamos lá É... Ao final do quinto turno move todas as cartas daqui pra locais aleatórios Doideiras, né? É... Esse cara aqui tem mais poder do que o Monk Knight Só que o Monk Knight faz, né? Os caras perderem aí poder Então agora tamo na dúvida Dos dois a gente descarta Acho que eu vou descartar esse doidão aqui, ó Se caso descarta o Sword Master ou o Apocalipse Eu paro de descartar Se descartar o Sword Master eu paro de descartar Porque aí eu tento usar a Rela no final Não, o Apocalipse, então deu bom Ver se ele descarta uma carta também Vamos ver Então a gente pode descartar sem medo, beleza? O Blue Marvel, opa, deu muito bom Opa, dá pra gente descartar sem medo agora Vamos tentar encher essa parada aqui Vai descartar de maior custo Vai descartar o Apocalipse, então A gente vai querer jogar o Apocalipse no final de tudo, né? A gente precisa de Querer começar a ganhar com os outros locais também Encher todo o local aqui É doideiras, né? Essa carta aqui com 9 de poder, né? Ela ficou com 4, ganhou 5 do local Então tá safe Vamos ver o que ele vai fazer A gente vai descartar o Apocalipse de novo Coisa boa O Apocalipse tá ganhando quantos? É pra 20 de poder E com o Sword Master eu acho que ele vai um pouquinho mais ainda, hein? Nossa, ele deu um buffzinho insano ali pro time dele Safe, não tem problema A gente só precisa de Tomar cuidado com esse turno 5 aqui Tomara que eu joga cá na esquerda Tomara que eu joga pra esquerda, né? Posso jogar a Hela agora Quantas cartas eu já descartei? Nenhuma carta Não teria nem por que jogar ela Só pelo 6 de poder 6 de poder eu descarto mais uma, né? Vou segurar esse cara aqui Que tem chance de eu pegar duas cópias dele, tá ligado? Aí eu uso o Apocalipse no último turno E uso duas cópias dele Se... né? Vamos ver no que que vai dar No caso, se não descartar ele A gente pode ficar com um pouquinho mais fraco, né? Pode ficar com 3 de poder a menos Mas não tem problema Vamos tentar Último turno do Apocalipse, né? Sem condições Se ela invocasse um monte de Apocalipse Ia ser maneiro, né? A Hela Mas no caso não invoca Ia ser top demais, né? Só para que descarte o Swarm A gente quer descartar ele agora Ele tirou e botou um Oslog ali, né? Ah, deu mais um buff ali pro Kazar Ele deixou ele bem grande Swarm, 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 Swarm Tá safe Ó O que que pega? Que eu acho que nós perdeu, hein? O que que pega? Que eu acho que nós já começamos perdendo, hein? Começamos perdendo A gente consegue ganhar aqui, né? No meio Acho que faltou só o Swarm, né? Não Só tinha se jogado o Swarm aqui, né? É Tinha que ter descartado o Swarm Que era mais duas cartas aqui, ó E esse cara aqui, né? Mas aqui não adianta nós ir pra essa luta, não Eu vou jogar aqui A gente passa aqui A gente perde aqui E perde aqui também, tá ligado? Tem mais um de ele jogar, tá ligado? Só vai jogar aqui Então não teria por que a gente continuar aqui, não, beleza? Essa daqui a gente perdeu Vamos embora pra próxima Um Fugir, né? Melhor fugir pra perder um ponto só Nesse caso aqui ele não deu Snap nem nós Então, safe do Brulebe A gente até começou a fazer uns combosinhos bons ali, né? Acho que mesmo com o Swarm Acho que a gente ainda perdia Não perdia, não? Mesmo se tivesse descartado o Swarm A mão do cara ali veio muito boa Ele conseguiu bufar todo mundo com o Kazar, né? E depois dobrou com aquele doidão Com o Anslaug Fazendo ativar o Kazar de novo Muito forte, muito forte Adiciona um skill a cada local Tá? Cara Não quero jogar o Blade nesse turno, não Nossa, mas aí a gente descarta o Blade, cara Aí eu trolei, né? Caso você não possua o Kazar aqui Ganha mais poder Cara, vai ter que ser ele pra lá Então, na real, vamos descartar ele Não tem por que descartar ele, né? Vamos aqui na sorte É, vamos aqui Ainda não pensei bem no começo, né? Ia descartar com o menor custo Esqueci do Blade Voltou Cérebro funcionar, né, tropa? Vamos lá Capitão Cable Caraca, cara Para de roubar minha escartei Opa, pegamos o Swarm A gente vai descartar outro Swarm aqui, então Safe do Bruleib Adiciona um monstro de novo de poder aqui Opa Isso é bom Será que nós queremos jogar o Sunspot? Será que nós queremos jogar ele, tropa? Vai encher campo, não? Nós temos três Swarm aqui, ó Não sei se a gente vai ficar sem jogar cartas, né? A gente não vai ficar sem jogar cartas Seria bom jogar ele só para tirar ele da mão, né? Aí é... Né? Mas tá bom É só deixar um Swarm aqui Que a gente vai descartar ele Dobrar ele de novo Dá-lhe Dobrou ele Depois a gente joga o Monk Knight aí A gente vai deixar os dois da mão Para ter chance de descartar eles, né? Vou jogar aqui e aqui Não, eu não quero encher esse local agora, né? Vamos fazer a jogada Vou jogar só esse doidão aqui Esse doidão aqui Mas a gente não quer jogar esse doidão A real é essa A gente não vai querer jogar nessa partida Porque ele encheu com Três esquilos e um desse aqui, tá ligado? Nós estamos sem espaço Se a gente for contar aqui, ó Nós temos três Swarm, tá ligado? Não tem dois, né? Mas se descarta mais um Fica três Mesmo se não descartar mais dois Aí se descartar um Wolverine O Wolverine já cai aqui Vai sobrar uma carta aqui, tá ligado? Então vamos lá Com calma Descartar o Swarm é bom Ó, ele descartou O doidão dele Safe Descartou a Rela Não tem problema Mas tem três cartas descartadas Não ia ter espaço Para entrar todas as cartas possíveis, né? Ó, esse cara aqui Deve entrar com quantos de descarte? Três Então ele entra com seis de poder Então ele entra melhor Do que os outros ali Por enquanto Seis e chance de ser mais descartado Não, ele não tem mais chance De ser descartado não Vamos deixar para Para É, a América Chaves Entrar aqui no final, né? Eu posso Jogar no final Esses dois aqui Eu jogo a América Chaves Vejo direito o que vai acontecer Nesse turno Iron Man Ainda bem que eu não joguei aqui, ó Dobrou o poder dele aqui O QGG que não é perdeu, né? Esse da direita Agora a gente tem que ver o quê? Jogar a América Chaves Aqui Esse doidão aqui Esse doidão aqui, né? É Vai ser isso, né? Sete Onde será que ele vai tentar ganhar? Aqui ou aqui? Acho que vai aqui mesmo Vamos lá Se a gente acertar o lado Deu bom Se a gente errar o lado Deu ruim, né? Vamos ver Óbvio Tomara que ele jogou mais forte Ali na esquerda Jogou mais forte na esquerda Pelo visto, hein? Nossa, jogou mais forte na esquerda Jogamos certinho, hein? Ganhamos por um ali de poder, hein, tropa? É isso Deu bom Nice E só bora pra próxima, né? Perdemos uma Ganhamos uma Bora tentar ganhar mais uma aí Com esse deck, né, tropa? Decks inclinam Eu não dei snap Que tava muito acirrada essa partida, né? Muito 880 Então vamos pegar aqui as recompensas Já dá pra gente Tentar abrir uma cartinha, né? 500 pontos ali Opa Vamos pegar uma parada aqui no passe 600 Vamos abrir aqui pra ver se vê uma carta, tropa O que a gente pode pegar aqui de cartas Vamos botar aqui de qualidade Sempre é bom, né? Eu preciso de abrir o máximo de cartas possíveis Tô precisando muito das cartas Vamos lá Tempestade ou Sunspot? Vamos Sunspot, né? Sunspotzinho aí pra ver Pegou um Sunspot infinito Sunspot é outra carta que a gente tem usado bastante 10 pontos Será que chega lá? Chegou Quase passou um pouco ali também, né? Passou um pouquinho ali Quase no próximo Quarta, carta, carta, carta Ô louco, tropa Nós estamos fazendo o deck Nós só precisa dela, né? Vamos botar ela aqui no deck Caraca, tropa Tá safe É pra jogar com a Hela, ela, né? Então a gente pode fazer a play ali De descartar tudo no final Quem que a gente vai tirar pra fazer essa play? Wolverine, né? Vamos tirar o Wolverine A gente no final vai descartar tudo Quanto toalhe, ó É... Depois a gente vai arrumar o deck mais direitinho Mas por enquanto já vamos aqui com ela Última partidinha Deu até que boa, né? Depois eu vou arrumar o deck direitinho Vamos ver se dá pra melhorar ali Aprimorar e tudo Mas pra não atrapalhar o vídeo, né? Vamos continuar aqui Desse naipa Dessa vez aqui, né? Dessa vez a gente continua Descarto com maior poder aqui Ganhou mais 3 de poder Vamos jogar o... Doidão aí Não tem problema Depois ele cresce, né? Então Bem de boa Eu não quero Jogar o Swarm, né? Boa Blade Tomara que não descarte a Lady Sif Lady Sif é boa pra descartar o Apocalipse, né? No caso Swarm, nice Era tudo que a gente queria Vamos lá Se a gente comprar a Mulher Invisível Ah, cara Não Tinha chata essa daí, né? Scorpion Ainda mais 2 de poder As cartas na mão dos jogadores Nice Vamos jogar Vamos fazer a play da Mulher Invisível A gente vai jogar esses dois aqui, ó Vamos ver se a Hela vem Que depois a gente faz a play com a Hela Ah, mas aí acho que a gente precisa de encher a mão, né? Aquela mulherzinha que faz a gente encher a mão é boa, né? Que dobra a mão da gente Ó, aí veio a Hela, hein? Calma, vamos... Vamos descer essa daqui primeiro, né? Daqui tem mais poder Jessica Junis Tá A gente tá ganhando aqui, né? 2 1, 7 7, 8, 9 Ela vai pra 8 Safe Acho que a gente pode jogar uma carta aqui, não? E a outra aqui Safe Eu quero ver se vai ter carta pra gente descartar, né? Ah, descartamos a Hela, pô Aí nós trollou Era pra deixar ela lá no cantinho Primeira vez jogando com o deck Que nós estamos como? Passando a fome, né? 21 Caraca, esse carnete dele ficou giga E a gente não jogou a carta aqui ainda? Aqui a gente tá ganhando, né? E não vai ter carta pra descartar também, ó? Elas só vão entrar ali com muito poder, né? É, eu não sei o que vai dar esse aqui não, tropa Aqui acho que a gente passa, né? A gente passa por 1, eu acho Vamos ver 10, 9, 20, 21, 22 Isso mesmo Passa por 1, tamo com 7 ali E se ele jogar na direita a gente tá ganhando também Vamos ver o que vai dar isso Humonger? Nossa Agora a gente não passa por 1 mais Perdemos Nossa, perdemos pro Humonger, né, cara? Tá capaz de não perder Até pra diria as cardiones ali com aquele cara, hein? Se eu tivesse jogado a mulherzinha no meio, nós ganhava? Ganhava Se eu jogar ela no meio, nós tínhamos ganhado, hein? Se eu jogar ela no meio, nós tínhamos ganhado Perdemos aqui Deu ruim Nós descartou a carta principal, né? Mas a gente já tava sem cartas descartadas, tropa Aqui vem como é que vai ser essa mecânica aqui Pra gente jogar a mulherzinha e trazer todo mundo de volta, tá ligado? Mas eu preciso estar com a mão cheia quando isso acontecer Depois eu vou tentar ver o deck e como é que vai ficar Mas é isso Não conseguimos sair daqui do 62, né? Tá tranquilo Em breve a gente volta aí no próximo vídeo Lá pelos 65, 70 já Vamos ver aí no que vai dar, beleza, tropa? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se possível, já deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto É nóis E fui, tropinha É isso É isso